Serafina na conta e nesse vídeo vou apresentar pra vocês o que eu achei das minhas primeiras impressões ao jogar com a Serafina, ao enfrentar algumas Serafinas, tentar passar aí o meu ponto de vista que possa melhorar a sua gameplay da sua Serafina também. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenxanxiaway, que eu tô meio gripado no vídeo de hoje, inclusive a live da Serafina que eu vou deixar no comentário fixado. Se vocês quiserem ver também a live completa, eu testando algumas builds com ela, uma live dedicada a jogar com Serafina. Serafina vai ter mais gameplays, mas no final do vídeo eu vou deixar um corte aí pra vocês verem também. Essa aqui então é a minha Serafina, 1-3-4-3, tá certo? Tá com 98% de acerto de status, ao contrário da minha review, né? Inclusive esses 20% aqui, ó cara, ela tem 20% de chance de fugir congelamento, a gente descobriu que tem influência de acerto de status, tá por isso que eu foquei em acerto de status também. Ô Nen, esse upskill aqui tá legal? Cara, eu falo pra vocês que até menos. A Serafina é uma personagem que o foco dela maior é o congelamento, ela não perde tanta coisa do nível 1 ao nível 3, por exemplo, e obviamente do nível 3 ao nível 5 não é aquela coisa que vai ficar assim, tipo, de mais ou menos pra top, tá? Tipo, top pra top plus, saca? Ela vai ficar mais da hora, então dá pra jogar com ela até menos, com menos upskill, como eu já havia dito pra vocês no meu vídeo de falando vários upskill pra ela, mas aqui só o que eu recomendo é que ela esteja no mínimo 4, mas dá pra jogar com a tsunami com menos level, né? Igual já trouxe o vídeo enfrentando uma Serafina 1-3-2-3, né? O cara tinha uma tsunami nível 2 e tava congelando muito, então você só vai perder mesmo a cura que ela aplica e é uma cura legal. Então por isso que é interessante que você tenha no nível 4. É 4, sei lá, 30, 40 mil, se ela dá uma tsunami por rodada pode ajudar aí de, sei lá, tancar mais um hit do cano, por exemplo, enfim. Não é essencial, dá pra jogar, sei lá, até mesmo do nível que você tá, ouro, platina, diamante, 1-2-2, por exemplo. Daria pra brincar, poderia ser mais útil com alguns outros personagens, mas a cura aqui vai fazer alguma diferença sim, beleza? Então, esse upskill tá legal, você vai gastar 24 livros pra esse upskill. Eu gastei com ela, na verdade, 22 e peguei uma cópia dela, então gastei 20 livros nela, porque ela veio na minha conta. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu não gravei porque tava no fim de semana, não ia gravar, mas aí... 160 mais 250 na primeira semana. Na primeira semana deu 240 mais 10, que na verdade é 220, só que eu esqueci que era segunda-feira, dei 40. E aí deu 160, então 250 deu 410 gemas, eu consegui com 133 fragmentos, se eu não me engano. E aí eu farmei amizade e peguei mais uma cópia dela também. Se continuasse, sim, eu acredito que eu conseguiria pegar ela com invocação temática aqui do 160, com mais dois dias, né? Talvez eu pegaria aí a... a Serafina, que daria aí aproximadamente 240 geminhas. Com mais 240 na primeira, 290, né? Arredondando 500 geminhas aí, que é pro fragmento 1EX. Tá certo? Os meus cosmos são esses aqui, eu foquei em roubo de vida. Ela não causa dano tão legal, né? Mas como eu pus carta e eu tinha esses duplo roubo de vida sem ninguém usando, aí eu coloquei nela fúcsia, né? Com um pouquinho de roubo de vida. Coloquei GD8 pra ela ficar um pouquinho rápida, não que seja essencial nela. E perdi a ser porque era o único que eu tinha duplo acerto de status também. Agora, avaliando todos os personagens SS e EX, uma coisa que quem começar a jogar com a Serafina vai perceber, é que ela é muito papel, tá? Realmente, ela é muito papel. Você vê aqui que o PV dela é um A, né? E as defesas dela, embora tenha uma defesa cósmica S, ela não tem muitas mecânicas de redução de dano, que melhora aí a sobrevivência dela. Ela tem esse bônus de defesa que parece que não serve pra nada também, tá certo? Então, quando você pega aí uma tenda que é imortal, o Hax tem o contrato, o Poseidon gera shield e tal. Temos o Hypnos, que é papel também, mas se cura. Tem o Tanato com roubo de vida. Tem o Zoneiro, que fica gerando aqueles shieldzinhos extra. Tem o Alone, que fica trocando vidas, gera o seu shield. saca, tem a exclamação, que tem aquele lance de ativar o escudo do nosso Mu. Temos a Sasha, que tem aquela redução de dano com mais reflexão de dano. A Serafina, pra mim, ela é um personagem, pelo menos os que tem lá no meta, né? Porque eu não jogo de Poseidon. Ela é a personagem que é mais papel. Mais papel que até a Artemis, que não tem mecânica de defesa também, né? Mas, sei lá, olha, os status da Artemis aqui tem uma defesa cósmica. Ah, mas sei lá, eu sinto que a Serafina é mais fraca, né? No quesito dos status, tem aqui, olha, PV 72 mil mais 800 de defesa. A minha Artemis tem aqui, PV 82 mil e 585 mil de defesa. É quase a mesma coisa, mas a Serafina, eu sinto que ela tá mais fraca, olha que ela recebe o bônus de defesa também. Então, com Fúcsia, né? A minha tá aqui com Fúcsia pra dar uma sobrevida pra ela também. Ela aumentar sua defesa, ganhar aquele redução de dano que a Fúcsia dá. Porque é muito importante que ela fique viva pra ativar aqui, né? Os seus buffs, pra ativar sua Tsunami e curar seu time e congelar os inimigos. É a maior estratégia que eu utilizo. Ela também, ah, e tem a Artemis que ela se cura também, né? Tem o lance da Artemis que ela fica curando com ataque básico. Se o cara focar nela, ela pode se curar um pouquinho também. Agora que eu lembrei aí que a PSF é essa mecânica de sobrevivência, porque não é você que escolhe, né? É quem tá com o menor PV que ela vai utilizar. Então, se ela for alvo principal, ela pode se curar também. Então, a Serafina, ela é muito papel, tá? Eu uso o XUMM pra proteger ela. Tem o Shiryu Divino também que dá pra proteger ela. Ou a própria Júnior, né? Que eu sempre tenho algum time de Júnior aí pra utilizar. Quem mais me incomodou pra jogar com a Serafina, né? Não, eu não joguei contra muitos Hypnus, mas eu uso muito os Hypnus. E os Hypnus estavam sendo muito banidos. Também os players que estavam usando o Serafina. Então, o Hypnus aumentou a quantidade de banimento dele, que é um dos counters mais efetivos aí para a Serafina. O que mais incomoda dela realmente é a Tsunami, que congela aí até, sei lá, às vezes congela zero, mas muitas vezes congela dois, congela três passivamente, né? Então, o Hypnus vai estar sofrendo muito, muito counter mesmo. Eu também tive oportunidades aí que eu testei com o XUMM pra usar principalmente builds de congelamento, pra dar o acento de status com a Yakus e também pra ativar todos os bônus na equipe, né? Os 20... é... 21% aqui, alguma coisa assim, né? Pra ativar as cinco ressonâncias dela. Então, eu dava o ataque básico. A corrente, eu achei ela muito ruim, tá? Eu não vi ela causando dano legal e tal, mas ela é útil, é útil contra um alone, por exemplo. Eu cheguei a usar pra algum alone contra uma Persephone pra não ativar, por exemplo, a skill dela, né? De ativar a foice, né? Aconteceu essas situações aí. Pra mim, aconteceu do money gold do inimigo ser mais lento, já que minha Serafina também tem um pouquinho de speed lá. Então, a minha Serafina jogou primeiro com o money gold do inimigo. Usei a corrente, ele não ativou lá, né? É um ataque que dá imunidade a controle. Então, é interessante. Embora é uma skill ruim, né? Mas ela é útil, tá certo? Não é um dos melhores controles, mas é uma skill que pode ser útil em momentos oportunos, dependendo de quem você vai enfrentar também. Principalmente contra a alone. Isso aqui quebra muito a alone. A alone recuperou vida lá. Tá visível, você taca lá no alone. Você pode causar dano no alone de novo, deixar invisível, que ele não vai fazer a troca de vida. Isso é bem legal também da Serafina, né? Essa versatilidade absurda que ela tem em campo de controle, de buffer e de cura, soma muito ainda com esse dano, essa defesa e esse controle também, tá? Ativo e passivo que ela tem. Hoje eu não tenho o Tanato CR, né? Eu já fiz o vídeo que talvez o Tanato CR possa chegar para a maioria dos jogadores, inclusive pra mim, lá pra outubro, né? Se você não viu esse vídeo, vou deixar nos cards, que eu acho que seria o melhor personagem hoje no game, é o Tanato de Despertar Armadura. Porém, não é o meu caso e hoje eu diria, no meu ponto de vista, que a Serafina é a melhor personagem do jogo, tá? Então, quem não tem ela, correria muito a casa dela. Óbvio que, ah, tô enfrentando o Hypnos, ela vai ficar inútil? Vai ficar inútil, né? Tem que ter os counters, né, galera? Mas a Serafina, eu acho ela uma personagem bem quebradinha, por isso que, em geral, vai focar em eliminar ela em muitas lutas, se você não tiver uma build pra proteger ela, porque ela incomoda demais e ela é uma personagem, como eu disse pra vocês, vale a pena ter em todas as contas, ainda mais que ela é barata. Uma EX, que fica aí, boa, 1343, ou seja, 24 livros, cara, vale a pena muito correr atrás dela. Olha aí, eu não tenho 24 livros ainda e tal. Assim, só pega e vai investindo nela aos pouquinhos. Você vai ver que, mesmo ela com os upskills inferiores, ainda ela vai dar pra jogar sim, tá certo? Hoje, eu diria que, ela, pra mim, era a melhor personagem do game, mas ela não ficaria tão distante de outros personagens, tá, galera? Então, 24 livros, hoje, em quem eu pensaria em investir, a não ser na Serafina, seria o Money Gold, que também tá causando muitos estragos e já fica bem da hora aí com 24 livros, você já faz aí um... 26 livros, é o Money Gold que eu tenho aqui, né? 1, 4, 5, 5, então já é o Money Gold OP, dá pra fazer aí com a Serafina. Um Sagsapuri também, né? Dá pra deixar ele aí bem OP, 1, 3, 5, 4, igual ao meu aqui, 19 livros, também é uma situação que dá pra pensar na Serafina e o Shura, né? 4, 4, 4, 1, é um Shura de 18 livros que dá pra pensar aí também no lugar da Serafina, mas as estratégias são muito diferentes, mas hoje vou atualizar aí a checklist do canal, tá, galera? Mas, assim, se você já tem esses outros três personagens UP, da Serafina, com certeza, eu diria que ela é a próxima personagem a UP, se tá muito longe o CR do Thanatos pra você, se você ainda não tem o Thanatos, o Padre, ok? Então é isso, esse aí é um pouquinho do que eu tenho a dizer da Serafina, né? Olha só com quem que eu comparei a Serafina, né? Mano Gold, Shura Divino, Shummm também, né? Shum dos Mundos Mortos que com 20 livros também já tá bem da hora, 22, né? 1, 4, 5, 4, já é um Shummm bem da hora também. Então, ela tá uma personagem aí que não fica pra trás não, que vale a pena ter em todas as contas, fechou? Então é isso, vou ficando por aqui, vou deixar vocês com um corte da live aí com uma gameplay dela e se vocês quiserem ver mais gameplay da Serafina, cola na live, link na descrição, porque ó, Serafina é uma delícia de personagem e corre atrás pra quem ainda não tem mesmo sem, não tem upskill. Corre atrás porque ela realmente tá muito foda. E comenta aí como que tá a sua experiência ao usar a Serafina ou se você não tem, como tá a experiência ao enfrentar a Serafina, ela tá incomodando muito ou não. não vale aquela galera que tá jogando com o Hypnos, né? Que aí ela não vai brincar mesmo não, fechou? Então é isso, até o próximo vídeo, fica com o corte da live, valeu e fui. Tá bom, né? Deixa ele sobreviver. Nossa. Ó, então vamos na Serafina. Já neutralizar ela. Vamos no Shiryu. Pelo menos a Juni já consegue proteger aqui e eu espero que agora ele tanca, né? É, ele não vai gastar também os negócios do... as energias do Shiryu, né? Colocando o gerador de energia aqui. Eu posso usar o ataque básico. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro. É, não, vou usar esse daqui pra já aumentar o dano. Tinha falado que saiu uma tradução que esse é o skill do tornado ia congelar, mas ela não tá congelando não, né? Congela, assim, depois que ela já usou, né? Ativou o congelamento. Ok, ele congelou ali o... Ele ignorou ali o cano, mas não sei se faz muita diferença. E mesmo se ele arrancar a alma também de alguém. Ele não vai arrancar a alma de ninguém, beleza. Congeleu o Shiryu, ótimo. Vamos desacelerar os inimigos aqui. Já gastamos o touro ali também. O touro tá muito ruim, né? Porque ele tá muito calterado. Vamos colocar aqui no Shiryu. Até que aqui eu tô bem favorável, galera. Aqui eu tô com uma mecânica bem favorável. Bem controlezinho. Já aumentei o meu dano aqui. Aqui eu posso aumentar a minha reflexão. Isso aqui eu não faço muita questão de utilizar. Deixa eu só aumentar mais a minha proteção então aqui. Beleza. Já posso usar os tornadinhos aqui também. Tentar congelar ali o cano. Não congelei? Não congelei. Vida segue? Vida vai seguir. Tem que dar um jeito de eliminar aquele Shiryu, cara. O Shiryu tá... Tá bem problemático nessa luta. O problema agora é que a Serapina pelo menos ela perdeu o tornado no tsunami. Mas eu vou ter que colocar ela de novo no... Não congela? Não congelou ninguém. O Shiryu já tá... Sofrendo ali no spawn de vida dele. Sofrendo ali no spawn de vida dele. O Shiryu já tá... Sofrendo ali no spawn de vida dele. Pô, congelou meu Hypnus, hein? Sacanagem ter congelado meu Hypnus. Ó, beleza. Ele... Mas eu vou... Já deu o copy-ataque? Acho que já deu o copy-ataque. Não, não. Tá, beleza. Vamos... Aqui... Tentar congelar de novo... O outro e tentar eliminar o Shiryu. Tá. Não foi o que eu imaginaria, mas beleza. Paisagem onírica de custo 3. Vamos... Não precisava usar o de custo 3. Acho que o de custo 2 já era o suficiente, né? Isso aí congelou, ótimo. Congelou minha Serafina, ok. Descongelou meu Hypnus, não entendi. Tô meio que boiando aqui. A minha Serafina tá de acerto de status. Um pouquinho de speed e roubo de vida aqui também. Tá 23% de roubo de vida. Tá interessante nessa parte. Meu Hypnus virou pó. Missão BO. Vamos buffar aqui. é minha serafina tem que dar um reapei para mim que eu tô sofrendo aqui, aquele chum ali também vai lá serafina congela congelou a outra serafina deu uma curada de leve aqui eu poderia tentar aqui ó, controlar ele eu acho que passou ou eliminar um dos dois eliminei, ah então fechou agora é só chegar a vez aqui do Oneiros que a gente vence Ah não, aí o lance é dos sub-atributos né, eu não tenho os meus cosmos dela, eu não eu não tenho tipo todos, pedra se for o único que eu consegui duplo sub-atributo, os outros eu não tenho dupla acerta de status, só no pedra se que eu consegui fechar um set inteiro de dupla acerta de status Legendas por TIAGO ANDERSON